bom então é isso aí galera eu vou mostrar aqui para vocês né como é que vocês podem tirar esse molde de maneira muito 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 fácil mesmo e levar aí para levar aí para a vidraçaria mais próximo tá certo então vou mostrar aqui para vocês como é que eu costumo fazer né o papelzinho né a gente encaixa ele aqui em cima fácil fácil é que você pressiona né a gente encosta ele aqui pressiona ele até ficar a marca né vai pressionando ele aqui pressiona 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 até ficar a marca do retrovisor né se vocês perceberem bem tá vendo ficou a marca certinha aqui do retrovisor certo pronto aqui agora vocês vão um piloto né faz cobre aqui né um piloto certo aí vai recortando né da medida que vocês acharem melhor até encaixar aqui dentro e vai ficar claro que vai ficar apertado né que a gente pegou pelo por esse beral aqui já ficou essa marca aqui dele né você vai recortando é muito simples vai recortando até ficar o espaço que você achar legal né né para ele girar né lembra que tem que deixar folguinha para ele girar então assim você tira o molde né corta ele deixa folga e e leva né leva para o seu vidraceiro certo pronto beleza pessoal eu consegui fazer aqui fácil como eu te falei muito facilmente fazer o molde né com um simples papel né e como eu falei né faz o recorte né fez o desenho né fez o molde pelo retrovisor ficou a marquinha vim com o piloto cobrir com o piloto aí ficou cortando recortando né até chegar a um ponto né de ficar bacana aqui ó ficar certinho né claro com a folga né para que o vidro ele continue né dobrando e a folga é você que dá de acordo com o que você achar melhor né aí é certo bom então é isso aí você foi lá na vidraçaria levou seu moldezinho certo pronto eles vão entregar esse espelhinho aqui né caso você não não queira né levar seu carro lá para eles mesmo colarem né então você vai receber esse espelhinho é de acordo a seu molde né e aqui você vai usar silicone né específico para espelho né fixa espelho qualquer marca lógico né mas o ideal que seja fixa espelho caso né você já tenha pressa né pode usar o silicone acético normal né porém eu não aconselho o dupla face certo que dupla face vai molhando vai molhando e acaba soltando né e a questão do silicone acético essa que pode acontecer é mofar né tanto molhar ele vai morfando né o espelho vai criando um como se fosse ferrugem né no espelho então ideal seria o fixa espelho mas nesse caso dependendo da correria de cada um de vocês aí né você pode usar o silicone normal né silicone acético pronto então está aí o nosso espelhinho né colado certo então em média de 10 reais né 10 12 reais você tá aí com seu espelho novo novamente né economizando bastante ainda mais na situação que a gente tá vivendo e assim o pessoal me pediu né para que fizesse um vídeo desse é referente a retrovisor e aí eu peço a força de vocês no meu canal e quem puder se inscreve é comente compartilhe e obrigado aí pela paciência de vocês aí